Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Holística e eu tô trazendo pra vocês a previsão para a semana para o signo. Então, se você gosta de astrologia, esse vídeo certamente é pra você. E meus amores, antes de iniciar as nossas tiragens para a nossa semana, né? Eu gostaria de fazer aquele convitinho especial pra vocês, né? Me segue nas minhas redes sociais que estão aqui ao lado, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E também, meus amores, já considera deixar aqui o seu like para me auxiliar no crescimento do canal e também no impulsionamento deste vídeo. E, meus amores, se vocês, de repente, querem passar por uma consulta, né? De alguma orientação, acessa o www.priscilaholística.com, meus amores. Lá tem um linkzinho que cai diretamente pro meu WhatsApp e aí a gente conversa sobre a possibilidade de uma consulta, do que vocês precisam, de passos e valores, tudo bonitinho. Tá bom, meus amores? Então, sem mais delongas, vamos aqui trabalhando. Primeiramente, né? Como a gente sempre tira a energia para a semana, né? Então, vamos lá. Vamos ver qual vai ser a energia para esta semana, né? Semana do dia 29 de maio até o dia 4 de junho, né? E estamos entrando no mês de junho, meus amores. Vamos lá, qual que é a energia para a nossa semana? E, meus amores, veio a energia da esquizofrenia, né? E essa energia aqui, meus amores, ela fala muito sobre alguns medos que nós temos na nossa vida e que elas estão muito aqui na nossa cabeça, né? Por exemplo, às vezes a gente se coloca numa posição que nós estamos, que nós achamos que ela está acontecendo, né? Então, quer dizer que a gente está sofrendo por uma antecipação de algum fato que certamente, de repente, pode estar acontecendo, mas a gente está colocando uma gravidade maior em cima dele, né? E aí, o que acontece? A gente fica se segurando, a gente fica se apoiando em fatos, né? Às vezes, não tão verídicos, né? Para a gente não sofrer. Um exemplo, por exemplo, eu estou num relacionamento ruim, né? E nisso, eu fico me apegando ao passado. Em vez de soltar tudo de uma vez, eu já senti aquela dor do término, né? Por quê? Porque eu tenho medo de sofrer. Então, eu não vou querer que aconteça isso. Então, de certa forma, eu vou ficar dando um controle, vou ficar tentando ali trabalhar a energia para que as coisas não aconteçam da forma que a minha cabeça está achando, né? E aí, o que acontece? É uma falta de uma ação que, de certa maneira, acaba interrompendo. Então, meus amores, essa semana, não deixe algumas situações para depois. Opinem por vocês fazerem essa transformação, né? Muitas das vezes, meus amores, o que acontece? A gente fica muito focado na coisa da perda, na coisa da dor. E, às vezes, nem é isso que acontece. Entende? Às vezes, quando a gente descobre e fala assim, putz, melhor pegar e soltar. Ah, vou soltar aqui porque é melhor coisa a fazer, eu não vou ficar sofrendo bobeira, não. Na hora que vocês veem, gente, o sofrimento é mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Vocês lagaram, vocês soltaram e as coisas, elas fluíram. Então, meus amores, nessa semana, cuidado, né? Com esse ato de vocês ficarem aí se equilibrando em problemas e... Ou na resolução do problema, né? Ficar se apegando aí em alguma coisa que, de certa maneira, já poderia, de certa forma, aí já solucionar tudo de uma vez só, tá? Então, meus amores, é aquela coisa. Às vezes, a gente trabalha tanto, né, na energia do medo, na energia do nosso mental que a gente não enxerga as coisas, né, de certa forma, né? Às vezes, a gente fica apenas só naquela projeção dos fatos e a gente não deixa com que a energia, ela flua aí mais positivamente, tá bom, meus amores? Então, trabalha aí bastante essa energia essa semana, tá? De libertar, né? De deixar as coisas acontecerem aí. E, de certa maneira, verem que, às vezes, o tombo que vocês podem vir a tomar é tão mínimo que vocês nem vão sentir tanta dor, tá bom? Então, bora agora para a carta do aniversariante pra semana, né? De vocês que aniversariam domingo, dia 24, até sábado, dia... Dois... Dois? Ou dia quatro? Ih, agora me deu aqui um negócio, hein? Pera aí, vamos ver aqui. É, vinte e nove, domingo, trinta e... Um, dois, três, quatro... Até o dia quatro. Então, vamos lá. Vou pegar aqui da pontinha. E, meus amores que estão aniversariando aí, veio pra vocês a carta do avarento, né? E o que que essa carta aqui, ela quer falar pra vocês, neste ano novo, pra vocês? Pra vocês tomarem cuidado com a avareza de sentimentos, né? Em ficar muito focados, meus amores, nos bens materiais, sabe? Em apenas vocês receberem e não doarem. Essa energia, meus amores, é uma energia que ela acaba trabalhando, né? Que a gente interpreta, né? De trabalho. Que a gente tem que prestar muita atenção no quê, né? Que a gente precisa se libertar de algumas coisas na nossa vida, né? Às vezes a gente precisa abrir mão de um sentimento, abrir mão de uma palavra, abrir mão de coisas. Então, meus amores, quando a gente vibra muito na energia da avareza, né? É uma energia de escassez, né? É aquela energia de eu estar segurando tudo pra mim, não querer dar nada pro próximo. Então, meus amores, neste aniversário aí, né? Neste seu ano novo particular, né? De vocês que aniversaram aí nessa semana, Tomem cuidado no guardar sentimentos, no não demonstrar, né? De ficar com essa coisa mais ou menos que amarga, né? Na nossa vida. Porque muitas das vezes, na hora que a gente se toca, na hora que a gente vê, a gente tá tão trabalhando naquela coisa, sabe? Tipo, de... De tá na avareza mesmo, sabe? Tipo, de tá na escassez, sabe? De não saber demonstrar sentimentos, de não saber demonstrar carinho, de não saber demonstrar nada. Então, cuidado, meus amores, neste novo ano aí, pra vocês não se enforcarem com tantos sentimentos e vocês depois não saberem como soltá-los. Tá bom, meus amores? Então, aí pra vocês, um feliz ano novo particular pra vocês, tá? E vamos agora aqui, né? Para as nossas previsões, para os nossos signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, meus amores. Não esqueçam de ver a sua Lua e o seu signo Ascendente e a sua Vênus para que vocês tenham aí uma semana bem fechadinha energeticamente, tá bom? Bom, então, bora lá. E, meus amores, antes de fazer aqui a tiragem, eu quero falar pra vocês que tá rolando uma promoção da Mandala Astrológica, né? A Mandala Astrológica é um jogo que a gente sempre aconselha a fazer no começo e no meio do ano, né? Por quê? Porque ele pega energia de seis meses, né? Então, o primeiro semestre está acabando, né? Na terça-feira aí acaba o primeiro semestre do nosso ano, a gente vai cair em julho, né? Já tá aí na reta final pro ano, né? Então, meus amores, pega aí a sua Mandala Astrológica, né? Pra vocês verem as tendências dos próximos seis meses da sua vida usando a parte inteira da Mandala Astrológica. A gente vê todos os signos de Ares a Peixes com as energias da personalidade, do financeiro, da comunicação, da família, do amor próprio, né? Da parte da saúde, dos relacionamentos, né? Que são as parcerias. Depois da parceria vem o espiritual, né? Que é a... Não, depois das parcerias vem o íntimo, né? Vem o que tá dentro da gente, né? As transformações. Aí sim vem trabalho, as amizades e aquela parte do nosso oculto. E de quebra, meus amores, vocês recebem uma mensagem maravilhosa da espiritualidade com o Tarot do Ojo, tá bom? Se não é com o Tarot do Ojo, meus amores, é com o de Ganesha, tá? Vai muito dar energia, mas tem uma mensagem muito especial pra vocês. Então, meus amores, se vocês se interessaram, né? Tá saindo o valor da troca, o preço geralmente é R$95, tá? Na promoção tá saindo R$65, tá dado. Tá dado pra vocês. Então, não perde porque essa promoção lá se encerra, né? No dia 4, sexta-feira que vem, né? No próximo sábado. E as entregas são até, né? O dia 4. Então, peça o seu. Ele vai enviado pra você por um link no seu WhatsApp do vídeo que você vai assistir quantas vezes você quiser. Tá bom, meus amores? Então, bora iniciar aqui com o signo de Ares. Arianos, carta da criança. Essa semana de novidades, de vocês aprendendo com algumas coisas na vida de vocês. É aquele momento, Arianos, de vocês não serem tão infantis, né? Às vezes pode acontecer algumas coisas que vocês vão agir de maneira mais infantil, de maneira mais, sabe? Como é que eu posso dizer? Mais, sabe? Tipo, de fazer birra, né? Tipo, de repente, fala assim, ah, fulano não fez o que eu quis, eu vou ficar, sabe, fechado. Não, gente, para com isso. A madureça, tá? É aquela coisa, não é porque as coisas não saem da forma que vocês quiseram, que tá errado, não, tá? E outra coisa, deixa as coisas mais leves, né? Se diverte um pouco mais, Ares. Tá muito sisudo nos últimos dias? Brinca, dança, se diverte. Aconteceu coisa com você? Dá risada nas coisas que aconteceram com você? Leve as coisas com mais naturalidade, com mais alegria, tá bom? Bora pro signo de touro. Touro, carta do urso, semana aí, pra vocês tomarem cuidado com a inveja, com a possessividade, com os excessos. Touro, tudo que é muito, não faz bem. Então, é aquela semana de vocês ponderarem algumas questões aí na vida de vocês. Pode ser de bebida, comida, ciúmes excessivos, né? De possessividade, vocês quererem a pessoa com vocês. Então, usa essa força do urso a favor de vocês. Com o quê? Com o foco, com a determinação, com a agilidade, né? Com aquela coisa boa da parte do urso, né? O urso, ele tem toda aquela parte, pode ser, né, que tem aquela parte mais sisuda toda, mas ele é um animal muito ágil e ele sai muito no meu momento de fazer algumas coisas na vida dele. Então, presta atenção nessa semana aí também, pra que vocês saibam o momento exato de vocês agirem aí por alguma coisa que vocês vão precisar, tá bom? Bora pro signo de gêmeos. Geminianos, carta da estrela, tá? E a estrela, pra sua semana, gêmeos, vem pedindo aí pra vocês tomarem cuidado com o saudosismo, né? Uma semana aí com vocês, com saudades, de repente, de uma pessoa ou saudades de um passado, né? Então, eu vejo vocês aí muito saudosistas, muito pensando em pessoas que já foram, em coisas que, de certa maneira, você vivenciou e não faz mais parte da vida de vocês, né? E assim, né, a carta da estrela também lá vem me lembrar, né? Lá vem lembrar vocês, meus amores, que vocês têm brilho próprio, né? Então, muitas das vezes, meus amores, vale muito mais a pena vocês darem os primeiros passos, tá? Do que esperar alguém fazer isso pra vocês. Então, na concretização dos seus sonhos, gêmeos, dê o primeiro passo. Não fica esperando ninguém, não. Vocês têm luz própria? Vocês brilham sozinho, então, nada de ficar esperando alguém começar alguma coisa. Tá bom, meu amor? Boa semana pra vocês. Bora pro signo de câncer. Ah, cancerianos, carta do coração, né? Semana aí, câncer, pra vocês prestarem mais atenção no amor de vocês. Exatamente. É aquela coisa, câncer. Eu sei que vocês são as mães e os pais, né? Com aquele coração gigantesco, que vocês querem cuidar de todo mundo, que amar todo mundo, que fazer tudo pra todo mundo. Só que quem é que faz as coisas pra vocês? Hum? Não é o momento de vocês começarem a se olhar câncer? De vocês se colocarem em primeiro lugar? Então, é uma coisa, câncer. É uma semana que vocês estão muito mais sensíveis. Câncer já é um bicho sensível, né? Tipo, eu falo porque eu sou canceriana, a gente já chora com propaganda de margarina. Essa semana, toma cuidado, porque vocês vão estar mais sensitivos, né? Mais sentimentais, né? Sensitivos e mais sentimentais, né? A coisa vai estar, tipo, gritante. Então, segura a peruca aí, dá uma controlada, se coloca em primeiro lugar, tá? Não fique esperando o amor das outras pessoas. Câncer, o amor, ele é um sentimento que ele não tem que ser cobrado. Ele tem que ser dado por livre e espontânea vontade. Se a outra pessoa não está fazendo isso, e você tá tendo que cobrar, tá faltando a mão própria de vocês. Então, é o momento de vocês compreenderem isso. Eu sei que é muito difícil pra câncer compreender isso, mas quando a gente compreende, eu tenho dó do outro. Mas, compreenda que o primeiro amor tem que ser de vocês. Tá bom, câncer? Boa semana. Bora pra... Pro segundo de leão. Olha, leoninos, carta das alianças, semana de parcerias, de encontros, de assinatura de contratos. É aquela semana onde as parcerias, elas são bem-vindas aí na vida de vocês, né? O leão. Então, eu vejo vocês muito aí focados no quê? focados em unir forças, né? É uma semana onde vocês não vão querer, de repente, fazer as coisas sozinhos. Então, vocês vão se aceitar buscando um amigo, uma parceria, uma namorada, esposa, pra fazer alguma coisa aí, né? E é uma semana pra isso, né? É uma semana aí de vocês encontrarem as parcerias boas da vida de vocês. É uma semana pra vocês, de repente, tirar algum projeto do papel, olhar aquele amigo e falar assim, putz, aquele amigo, ele tem um potencial muito bom, e as ideias dele batem muito com a minha. Então, eu acho que a gente consegue executar isso e apresentar pra um amigo. Então, é uma semana, meus amores de vocês, trabalhar com todas as parcerias possíveis e imaginárias que vocês têm nessa semana, tá? Seja no âmbito amoroso, profissional ou de amizade, ou até mesmo na família, porque tem muitas famílias que são parceiros, né? O filho é parceiro do pai, a mãe é parceira da filha, então, ou os irmãos, tá? Então, é aquela semana pra vocês verem as parcerias que vocês têm. As pessoas que têm os mesmos níveis de pensamentos, né? Os mesmos ideais parecidos que vocês. Tá bom, Leão? Boa semana. Bora pro signo de Virgem. Virginianos, Carta da Torre. Semana de vocês mais isoladinhos, né, Virgem? De vocês mais focados na vida de vocês, de vocês vendo aí alguns conceitos, analisando algumas questões da vida de vocês. Não é uma semana de muita movimentação, não, né? É aquela semana de vocês mais parados, mais transcendendo, né? Sempre quando sai a Carta da Torre, eu falo que vocês estão fazendo aquele spa emocional, né? Aquele spa interior, né? Vocês estão aí se reconhecendo, vendo aí algumas coisas que, de repente, vocês precisam fazer alguma mudança, né? É aquela coisa. Dê um tempo pra vocês pararem, mas utilize este tempo, Virgem, a favor de vocês. Se vocês tiverem que sair dessa torre mudados em 100%, não tem problema. Mas saindo dessa torre, vivendo o que vocês querem viver, não o que outras pessoas querem que você viva. Tá bom? Boa semana pra vocês, Virgem. Vamos pra Carta de Escorpião. De Libra, desculpa. Librianos, Carta do Cão. Semana de amizades aí, hein, ô Libra? Semana aí de vocês participarem, fazer algumas parcerias, né? De vocês aí curtirem a amizade, né? É aquela semana que a gente fala muito pra gente ser o ombro e procurar o ombro de algum amigo. Aquele amigo que você sabe que você pode confiar. Aquele amigo que não varré do pé por nada da sua vida ali do seu lado, sabe? Então é aquela semana aí de vocês também, pra vocês também, Libra, assinar em contratos, fazerem novas parcerias, conhecerem novas pessoas, né? De vocês encontrarem aí pessoas que de repente têm a alma junto com vocês, né? Então eu vejo vocês aí muito... muito vindo aí numa energia de amigos, tá? E uma coisa que eu falo pra vocês. Se vocês sentirem, Libra, a necessidade de buscar algum amigo, não hesite em procurar, tá? É aquela semana pra vocês não pensarem em guardar sentimentos, né? É aquela semana de vocês trabalharem aí, desabafar com quem vocês confiam, tá bom? Boa semana, Libra! Vamos pro signo de escorpião. Agora sim. Escorpianos, carta da chave. Semana de movimentações. É aquela coisa, ô escorpianos, se vocês não derem os primeiros passos e ação no que vocês querem fazer, a vida vai continuar da mesma forma. Então o que eu falo pra vocês? É o momento de vocês trabalharem tudo o que vocês querem trabalhar nessa semana, tá? É aquela semaninha de vocês verem as novas atividades, novidades, né? É a semana de vocês darem ação pro novo. Vocês estão muito fechados em questões de vocês, de repente. Então é o momento de vocês visualizarem coisas novas, de vocês se darem novas oportunidades, de vocês tirarem da cabeça de vocês que as coisas estão fechadas. Às vezes as coisas estão fechadas porque o seu pensamento tá fechado. Então é o momento de vocês pegarem e se abrirem. Tá, escorpião? Então se abram pro novo, vejam novas perspectivas, novas coisas na vida de vocês que é o importante, tá bom? Bora pro signo de... Sagitário. Sagitarianos, carta da cegonha. Semana de mudanças, de novidades acontecendo na vida de vocês, Sagitário. É aquela semana, Sagitariano, de novas questões acontecendo, de vocês gerarem novas oportunidades, né? Gerar novas perspectivas de vida. Então é aquele momento de vocês gerarem oportunidades, né? E lógico, né? É aquela semana que fala tudo de novidades, né? Tudo que é novo, possibilidades de vocês fazerem coisas novas, de repente de vocês se mudarem, pra quem tá buscando, de repente, uma mudança de casa, né? Fazer alguma mudança. É uma semana propícia pra isso, uma semana propícia de mudanças de empregos, né? Também. Mas é uma semana aí de novidades, de coisas acontecendo na vida de vocês, né? Da vida estar gerando novas possibilidades. Então, trabalhe todas as suas novidades. E pras mulheres de Sagitário, né? Que de repente querem aí aumentar a família, eu não vou fugir do simbolismo, né? Que a carta da cegonha traz aí, né? Uma gestação, né? Um período fértil. Então, vai que... E aquela coisa, né, gente? Lembra que a cegonha, ela gera. Gerar, né? É gerar uma nova oportunidade, gerar um novo projeto. Não é só gerar uma vida, né? A gente pode gerar muitas oportunidades na nossa vida. Então, é uma semana de vocês aí, de repente, pegar um papelzinho e começar a escrever algumas ideias, pra vocês, sim, colocarem ela em ação. Tá bom? Bora pro segundo de Capricórnio. Capricornianos, carta da carta. Semana aí de comunicação, de notícias chegando pra vocês. Pra alguns Capricornianos que estão esperando aí alguma notícia, né? Alguma novidade, essa semana chega aí. Então, fique esperto aí com seus meios de comunicação, pra que vocês não percam essa resposta que vocês tantos estão esperando, tá, Capricórnio? No mais, é uma semana pra vocês trabalharem muito a comunicação. E sempre falo, gente, eu sempre deixo muito frisado aqui, que a comunicação não é apenas a gente falar, né? Tudo que tá no nosso rosto, que tá nessa cabeça aqui, é que a gente utiliza pra gente se comunicar. Deus fez a gente com dois olhos, dois ouvidos e uma boca. Pra quê? Pra gente ver mais, ouvir mais e, ó, falar menos. Então, é uma semana pra gente trabalhar a comunicação. Então, saiba o momento, certo, de ficar com a boca fechada. Saiba o momento de vocês analisarem as coisas que estão passando pros olhinhos de vocês e saibam ouvir. Pra, na hora que vocês abrirem a boca, vocês terem embasamento no que vocês vão falar. Tá bom, meus amores? Bora pro segundo de Aquário. Aquarianos, carta do chicote, né? Semana aí com vocês... Que eu vejo um sofrimento, né, Aquário? É uma carta aqui que me remete muito com vocês com pensamentos fixos em algumas coisas que estão machucando vocês, Capricórnio. E é o momento de, sabe, abrir mão. Não tá valendo a pena vocês ficarem presos nesse sentimento. Ficar presos nessa coisa de ficar se autoflagelando, de vocês estarem se culpando, de vocês estarem aí, de certa maneira, achando que as coisas não estão andando por culpa de vocês. Tirem essa ideia pra lá. Tirem isso pra lá. Não trabalham com essa perspectiva, não. Utilize o chicote da melhor forma possível. O chicote tem que ser estralado pra mostrar que quem manda na vida é vocês. Não pensamentos negativos. Então, estale esse chicote aí e fale que vocês são todos os caminhos de vocês e vocês podem fazer tudo o que vocês querem. Meus amores, se vocês estão passando por uma fase difícil, Aquário, tenham, sejam sábios, né? É aquela carta, o chicote te dá o poder. Mas o que adianta ter o poder se vocês não sabem usá-lo? Acabam usando de maneira errada, de maneira errónea. Então, se veem na frente de um problema, para e pensa. E vejam o poder que vocês têm nas mãos de vocês. Tá bom, Aquário? E vamos finalizando com o segundo de peixes. E piscinianos, carta da cobra. Semana aí pra vocês tomarem cuidado com fofocas, brigas, com vocês se meterem aí em alguma comunicação indesejada, né? É aquela semana pra vocês tomarem cuidado com quem vocês contam a vida de vocês, né? Meus amores, peixes, a inveja, ela tem sono fraco. Tá? Então, por muitas das vezes, a gente pode estar dando munição pra quem só quer o nosso mal. Então, para, pensa, raciocina. É aquele momento de vocês, ó, fecharem mais. Tá? E outra coisa, peixes, é o momento também de vocês fazerem algumas transformações na vida de vocês, tá? Só que essa transformação que a cobra pede é aquela transformação de dentro pra fora. É uma transformação mais dolorosa. Tem algo que vocês precisam transmutar dentro de vocês pra vocês começarem a ver novas possibilidades na vida de vocês. Tá bom? Então, meus amores, eu desejo pra vocês, de todos os siglos, uma semana abençoada e iluminada pra vocês, tá? Vou fechar aqui com uma mensagenzinha do oráculo, aproveitando que ele está aqui, né? Que eu não guardei, era pra ter guardado do vídeo de ontem. Já que ele tá aqui, eu não vou deixar ele sem uso. E a mensagem pra gente finalizar aqui no nosso vídeo é assim, ó. Queimem todas as pontas. Aqui o que se pede é jogar-se no abismo, criar asas e alçar o voo. Bora voar, meus amores? Meus amores, uma semana aí abençoada pra vocês, tá? A gente se vê segunda-feira com um vídeo, né? Do que que vai acontecer na semana de vocês, né? A gente fala de um monte de área aqui, então vamos ver o que que vai acontecer nessa semana, tá? Então, meus amores, fiquem com Deus, um beijo enorme e um tchau e uma semana de luz pra nós. Tchau, tchau.